Boa tarde a todos, vamos lá, após o almoço, eu sei que é mais difícil, é mais complicado, mas vamos lá, tem um assunto muito interessante a tratar e antes de adentrar aos detalhes aqui, trazer algumas ponderações, eu gostaria de convidar para compor aqui o nosso debate, Cláudia Orsini de Souza, a Cláudia é formada em ciências biológicas pela USP, possui especialização em meio ambiente e sustentabilidade pela FAAP, trabalhou no Ministério Público Federal e na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, na CETESB, nas áreas de saneamento, resíduos e mudanças climáticas, é analista da GO Associados. Obrigado, Cláudia. Gostaria de convidar também para compor a mesa, Rogério Vidal, Rogério, engenheiro agrônomo, formado pela Exalc. USP é atualmente o responsável pela Secretaria de Defesa do Meio Ambiente, Depira Sicaba, CDEBA. Bom, o nosso assunto, a nossa pauta aqui hoje, é tratamento de lixo, novas articulações entre o setor público e privado. E eu fico muito grato com o convite, agradeço efusivamente a Arquifuturo pelo convite, pela oportunidade, não mais do que apropriada para vir falar aqui com vocês hoje, por alguns motivos. O primeiro deles é que eu queria deixar aqui com a organização um livro que eu escrevi em coautoria com o diretor da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos, que, neste momento, está lançando o Panorama Nacional de Resíduos Sólidos. É o Panorama da Abreupe, que é publicado anualmente com o diagnóstico dos resíduos no Brasil. E a gente escreveu um livro que chama Gestão de Resíduos Sólidos, o que diz a lei? Exatamente a lei, foco, que é a política nacional de resíduos sólidos. Então, eu queria deixar aqui com a organização, essa é uma lembrança, tentando retribuir o carinho e o convite. E abordando o tratamento de lixo, outro motivo especial para a gente estar aqui batendo papo, é que dia 2 de agosto de 2014, exatamente sábado, fez quatro anos da publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010. Ela completou quatro anos e a lei trazia alguns desafios, ou prazos, para ser mais objetivos. Qual era o primeiro prazo da lei? Que no período de dois anos, ou seja, agosto de 2002, estados e municípios deveriam elaborar os seus planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Ou seja, os estados providenciarem a elaboração de seus instrumentos, sua ferramenta de gerenciamento do resíduo no território estadual e o município, por sua vez, olhando localmente. Tem o aterro sanitário? Tem lixão? Tem que fechar o lixão? Como é que funciona a coleta seletiva? Como é que está o sistema público de limpeza urbana? Tem taxa do lixo? Não tem taxa do lixo? Metas de reciclagem? Então, o prazo de 2012, infelizmente, foi atendido por menos de 10% dos municípios brasileiros. Menos de 10% dos municípios elaboraram seus planos de gerenciamento de resíduos. Esperamos que hoje a expectativa seja melhor. De 2012 para cá, houveram alguns esforços coletivos entre União, estados e municípios para viabilizar a elaboração de mais planos para que os municípios atendessem a essa obrigação legal. E, em agosto, agora, encerrou um outro prazo importante da lei, que era a de eliminação dos lixões. Primeiro o seguinte, a legislação brasileira nunca permitiu lixão. Tem que partir dessa leitura. Lixão sempre foi crime ambiental. O lixão, ter lixão, sempre implicou em danos ao meio ambiente. Implicou em multa. E, por uma conveniência, o Poder Público Legislativo aprovou uma política nacional de resíduos sólidos, dando um prazo de quatro anos para que os municípios se organizassem. Eliminassem, definitivamente, os mal cheirosos lixões, lixões altamente contaminantes. Na verdade, o fato era que nós tínhamos quatro anos, nós chegamos em agosto, e a segunda estimativa é que 60% dos municípios não atenderam também à meta de eliminação dos lixões. Então, acho que nós estamos num momento aqui bem oportuno para tratar de tratamento de lixo, articulações entre sedor público e privado. Então, como a gente viabilizar novos aterros, novas formas de tratamento, tratamento térmico, coleta seletiva. Depois nós temos ainda as atribuições do setor privado, a logística reversa, como é que isso está estruturado, o que a gente pode esperar, como é que a prefeitura pode participar. Então, temos vários assuntos que eu espero aqui a gente poder debater. E passo a palavra imediatamente para a Cláudia, que vai fazer a sua apresentação, e conto com os senhores, ao final, para a gente debater, a gente vai ter um período para os debates, e para a gente poder construir aí, e aclarar um pouco melhor as implicações dessa legislação no que trata resíduos. Cláudia, está contigo. Também queria agradecer, primeiramente, aos organizadores do evento. Eu acho que é um evento muito oportuno, muito inovador, e eu acho que cada contribuição aqui, que alguém faz, tem muito a acrescentar para a nossa coletividade. Então, a gente vai falar sobre o tratamento de resíduos sólidos, e falar como que a gente vai poder fazer uma ligação entre setor público e setor privado. Para isso, eu dividi a apresentação aqui em duas partes. Primeiramente, eu vou falar da situação precária que se encontra os resíduos sólidos aqui no Brasil. Depois, quais são os desafios, como que a gente vai conseguir sanar isso, atentando para três pontos principais. As PPPs, parcerias público-privadas, os consórcios municipais, e também a educação ambiental, o papel de cada um de nós. Eu quero, pela minha apresentação, deixar claro três pontos, que são os que eu mais gosto de destacar quando a gente fala desse assunto. Primeiramente, que com os níveis atuais de investimentos, a universalização dos serviços de resíduos sólidos só vai ser atingida no próximo século. Depois, que é preciso a gente melhorar, modificar e melhorar a relação público-privada. E, por último, que a participação popular é fundamental para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Primeiro, eu queria chamar a atenção para a precariedade que é a infraestrutura no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem uma cultura de se aplicar, de se investir pouco dinheiro na área de infraestrutura. Então, quando a gente compara com alguns outros países, o percentual do PIB, que é investido em infraestrutura, a gente vê que o Brasil, só 2%, muito abaixo de outros países, principalmente Índia, a gente pode ver, Chile, nosso parceiro aqui da América do Sul. Quando a gente compara investimentos, não só a infraestrutura, mas os investimentos que o país faz em porcentagem do PIB, a gente vê que a gente está atrás de todos os países do BRIC também. E saneamento, que está incluído, então, tanto a água, esgoto, mas também os resíduos sólidos, não só está ruim, mas pode ficar pior, porque não recebe investimentos. Dos setores da infraestrutura, ele é um dos que menos recebe investimentos. Então, além do investimento, na verdade, não basta só inserir dinheiro. A gente tem que também saber usar esse dinheiro. Por isso que a gente sempre fala aqui, para desenvolver infraestrutura, a gente tem que pensar em planejamento, em regulação e em gestão. Agora, minha parte mais tensa, porque esses dados estão sendo atualizados agora, por causa desse panorama da ABREUP, que está sendo lançado, o novo panorama, esses dados ainda são de 2012, e hoje estão sendo lançados de 2013. Mas tudo bem, eu só quero mostrar aqui que a situação de coleta de resíduos sólidos no Brasil, ela pode ser considerada até que boa. Você vê que a menor taxa que temos é de 77%, quase 80% na região nordeste. nos outros estão todos acima de 80%. Muito melhor do que se a gente comparar com água e esgoto, que foram tratados agora de manhã. E a gente vê, desde 2002, uma evolução da coleta de resíduos em todas as regiões brasileiras. Só a norte que deixa a desejar, mas a tendência é de crescimento no país. Entretanto, apesar de ter uma boa parte do lixo é coletado, com a taxa atual de crescimento, a gente vê que a gente só ia atingir, depois de 2100, a universalização de coleta de resíduos sólidos, que é o que a gente busca. Quando esses resíduos sólidos não são coletados, eles podem ir para qualquer lugar. Podem ser jogados em terrenos baldios, podem ser queimados, podem ser lançados em rios, córregos, estão gerando poluição, danos à saúde, por isso que a preocupação é tão grande em universalizar a coleta. Falando especificamente de coleta seletiva, um tema bastante abordado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, afinal, com a política, a gente prevê não só a destinação correta dos resíduos, mas a gente quer também reduzir a quantidade de resíduos que vai para essas destinações. A coleta seletiva é um jeito de reduzir, que ela vai separar aqueles materiais que podem ser reaproveitados, reciclados, reutilizados, do que de fato não vai poder mais. A gente vê que a taxa de coleta seletiva já é menor do que a de coleta normal, a média brasileira é de quase 60%, perdão, mas esses dados que quem trouxe foi a Abreupe, mostram, eles levam em consideração não só a coleta seletiva porta a porta, que é aquela mais fácil de se fazer, você deixa o lixo fora de casa e o caminhão passa coletando. Aí considera também os pontos de entrega voluntários e também o trabalho dos catadores de material reciclável, que muitas vezes, na maioria das vezes, é um trabalho informal, e a lei busca exatamente incluí-los agora. Outra questão, que não é só que é mais baixa a taxa de resíduos coletados pela coleta seletiva, a questão também é que a coleta seletiva não é uniforme. O que significa isso? Tem município que, pela sua pesquisa da Abreupe, fala assim, nós temos coleta seletiva. O problema é que coleta seletiva, eles consideram qualquer tipo de coleta, uma coleta que atinge só uma parte do bairro, uma coleta que atinge só a área urbanizada da cidade, ou até mesmo se a gente tem algum ponto de entrega, independente de, de fato, serem entregues os resíduos lá ou não. Se a gente analisar, então, a coleta seletiva, que, de fato, tem crescido, com a lei agora, tem melhorado, mas ela cresce a uma taxa de 1,7% ao ano. Com isso, a gente só ia atingir a universalização da coleta seletiva mais ou menos em 2040, 2042. Melhor do que o 2100, mas também está difícil. Para onde vão esses resíduos atualmente? Aqui também tem o problema que eu falei, porque esses dados já devem ter sido atualizados hoje, com o lançamento do Panorama. Mas os dados de 2012 mostravam que 58%, a maioria, tem a destinação, vai para aterro sanitário, que é considerada a destinação ambientalmente correta pela lei. Porém, a gente ainda tem 42%, que é destinado ou a lixões ou a aterros controlados. Ambos destinos são considerados inadequados. Então, como que a gente vai conseguir universalizar? Como a gente vai romper essa barreira e fazer com que a gente só não tenha universalização no século que vem ou em 2040 tenha mais perto? A gente precisa melhorar três pontos principais. As parceirinhas público-privado, os consórcios intermunicipais e fazer valer agora a educação ambiental. Vou explicar rapidinho cada um desses passos. Primeiro, sobre as PPPs, parcerias público-privadas. Esse gráfico mostra que, em todas as regiões brasileiras, exceto o Sul, a administração direta, ou seja, o município, é que é o principal responsável pelo tratamento dos resíduos sólidos. Então, hoje, 75% a 80% dos contratos de limpeza são feitos por terceirizados, a partir da lei de licitações. O município paga uma empresa particular para ela realizar a coleta e o tratamento dos resíduos. Alguns problemas desse tipo de licitação, desse sistema. O contrato dura, no máximo, 60 meses. É curto esse contrato. Poderia durar mais. E o investimento realizado só acontece pelo poder público. Aquilo que eu falei. É o próprio município que arca com as despesas. Então, a gente aqui vê uma possibilidade de ampliar e melhorar a questão das parcerias público-privadas. Mas o que são as parcerias público-privadas? Primeiro, é um acordo feito entre Estado e uma empresa privada que prevê investimento do setor privado para implantação e melhoria de infraestrutura. geralmente são contratos de longo prazo. Ou seja, essa questão de 60 meses já é melhorada, é amenizada. Geralmente, a partir de cinco anos. Reduz os custos de transação, principalmente para o governo. E, uma vez que a empresa que vai trabalhar vai obter lucro a partir do trabalho, no caso do manejo de resíduos sólidos, ela tem um incentivo para fazer da melhor forma possível. As principais vantagens, então, é a otimização da alocação dos riscos, a estrutura adequada de incentivos, uma certa transparência e controle, e a redução dos custos de transação, principalmente no que diz respeito aos custos do governo, os custos públicos. No caso de uma PPP de resíduos sólidos, como que seria essa divisão entre funções do Estado e funções da empresa privada? O Estado seria o responsável por regular, acompanhar e monitorar. Ele é responsável pelo custo da contrapartida pecuniária e ele estabelece metas e incentivos. É mais ou menos assim que a lei veio fazer. Exatamente, ela vai propor metas e incentivos e monitorar como que deve ser feito o trabalho das empresas. A empresa privada, por sua vez, ela é responsável pela edificação, por toda a infraestrutura, ela recebe os resíduos e trata eles, e ela é responsável pela coleta, pelo transbordo também dos resíduos. Um exemplo de Piracicaba. Piracicaba é uma cidade que possui uma PPP para resíduos sólidos. Então, com investimento de aproximadamente 100 milhões de reais, uma empresa privada é responsável pela coleta e destinação, implantação de um novo aterro sanitário, desativação do antigo aterro, pelo funcionamento de uma usina de tratamento de resíduos sólidos e pela varrição. Os investimentos são altos. Então, desses 100 milhões de reais que são investidos nessa parceria público-privada, mais ou menos 70% está ligado à infraestrutura. Então, às usinas, ao novo aterro, ao aterro antigo que foi desativado. E mais 30% estão ligados aos equipamentos, como os caminhões ou o pessoal mesmo que vai trabalhar nessa área. Os consórcios municipais. Por que a lei fala tanto e apoia a formação de consórcios municipais? Primeiramente, os consórcios municipais são a junção de vários municípios para eles poderem elaborar um plano de resíduos sólidos e ter um sistema de manejo de resíduos sólidos em conjunto. Ela foi estabelecida, os consórcios, pela Lei 11.107, e foi regulamentada pelo Decreto 6.107, que permite, então, que os municípios se consorciem, integrando serviços locais com vistas à universalização e à sustentabilidade dos mesmos. Por que a gente precisa, então, fazer isso? Por que cada município não pode ficar independente? Por que cada município não pode ser responsável pelos seus próprios resíduos sólidos? Está por trás de tudo isso a questão financeira, basicamente. Um município pode não ter dinheiro, não ter investimentos necessários para uma coleta efetiva, para um tratamento efetivo de resíduos sólidos. Então, por exemplo, aqui eu trago um exemplo de um aterro sanitário, que são os custos de implantação e aquisição de equipamentos de acordo com a população. Vocês podem perceber que, à medida que a população aumenta, os custos diminuem, os custos por habitante diminuem. Por quê? Porque a gente está usando economia de escala, nesse caso. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui os dados só para vocês verem. Um aterro sanitário, ele pode custar de 52 milhões de reais, se for um aterro, para uma população baixa, para até 100 toneladas por dia, até 525 milhões de reais, se for um aterro que vai receber 2 mil toneladas de resíduos sólidos por dia. Tá bom, então é meio difícil ver o quanto isso representa. A gente divide, então, esse valor pelo número de habitantes. Um aterro grande, cada resíduo, cada tonelada de resíduo tratada, custa mais ou menos 13 reais, enquanto que, em um aterro pequeno, já sobe para 18. Então, é isso que a gente está falando de ganho de escala. Quando a gente soma, quando os municípios se unem, formam uma população maior, os custos acabam diminuindo. Por quê? Vão ser divididos por mais pessoas, por mais prefeituras. Dá para a gente fazer, então, implantar os consórcios intermunicipais? Dá. Nesse gráfico aqui, a gente vê que programas de tratamento de resíduos sólidos, na maioria, são feitos pelos próprios municípios, 61%, mais ou menos. 34%, mais ou menos, são feitos por empresas privadas. E, mais ou menos, 5% são realizadas ou em consórcios, ou por outros tipos, autarquia, qualquer outro tipo. Então, se a gente pegar consórcios e ver que só 1% dos programas de tratamento é realizada por esse modelo, com essa união dos municípios, a gente vê que a gente tem muito a crescer. Vale lembrar que, no Brasil, menos de 300 municípios, se eu não me engano, têm mais de 100 mil habitantes. Ou seja, com quase 5 mil, mais de 5 mil municípios com menos de 100 mil habitantes, vale a pena essa união entre municípios. Mas, tudo bem, nem tudo são flores. Por quê? A gente tem diversas dificuldades em implantar os consórcios intermunicipais. Primeiramente, podem ser questões políticas, podem ser questões de participação popular, ou uma coisa que muitos municípios alegam é a simetria de forças. O município mais rico, teoricamente, vai pagar mais se ele entrar em um consórcio com o município mais pobre. Mas essas todas são barreiras que devem e podem ser rompidas. E, por fim, eu queria só agora trazer o problema um pouco para nós, tirar só dos prefeitos, dos governantes, e trazer para nós. Nós temos também bastante responsabilidade nessa questão de resíduos sólidos. Por que isso? A lei propõe uma sequência de etapas que devem ser obedecidas quando a gente está falando de resíduos sólidos. Essa sequência começa com a não geração de resíduos sólidos. A gente começa com a não geração. Ou seja, vamos diminuir o consumo. Será que a gente precisa mesmo de tudo isso que a gente consome e, consequentemente, virar lixo? Com a redução. Tudo que a gente joga no lixo, de fato, é lixo? Tem coisa aí que poderia ser reaproveitada? A reutilização. Para mim, essa coisa não serve mais. Para mim, isso é lixo. Mas para as outras pessoas também é. E, por último, a reciclagem. Como que a gente consegue obedecer essa ordem? Então, a lei prevê o incentivo a ações de educação ambiental para o cidadão se conscientizar. Que é a nossa função obedecer isso e fazer isso no nosso dia a dia. Então, quando a lei aborda a questão de educação ambiental, que ela traz bastante isso em vários artigos e até ela se relaciona bastante com a Política Nacional de Educação Ambiental. Vamos dar aqui exemplo. Por exemplo, o que a gente fazia antes? A gente não separava material. A gente não separava o nosso lixo na nossa casa. Hoje em dia, a lei incentiva e a gente deveria fazer uma separação mais criteriosa nas nossas residências. Faltavam informações. Hoje, a lei incentiva a educação ambiental através de ações e programas de informação. Eles querem repassar essas informações para a gente. Faltava, ou eram falhas o atendimento de coleta municipal. Então, a lei prevê e incentiva uma coleta mais eficiente. E, por fim, o cidadão sem informação não tinha conhecimento dos direitos, não poderia reivindicar por seus direitos. A lei, uma vez que ela estabelece que é necessário o repasse de informações, ela já mostra que a gente tem agora condições de lutar por o que a gente acha que está certo. Mais especificamente, a lei traz três instrumentos que mostram que realmente a nossa participação é importante. O controle social, que é o que eu falei antes, que é a previsão a previsão de programas e ações para a educação ambiental. A logística reversa, que é aquele sistema em que alguns produtos que são feitos depois de usados, eles devem voltar ao fabricante, para que o fabricante ou recicle ou dê algum fim mais adequado para eles. Mas, como que vai voltar ao fabricante se a gente joga de qualquer jeito, se a gente joga? Então, está aí mais um momento em que nós, cidadãos, devemos que agir. E, por fim, a responsabilidade compartilhada. A lei deixa claro que resíduos sólidos não têm um único responsável. Todos são responsáveis pelos lixos que são produzidos. O fabricante, o comerciante e nós que compramos. Todos nós temos nossa parcela de culpa nesse problema. E era isso que eu queria deixar claro. Espero que eu consegui mostrar esses três pontos. Com a situação atual, a universalização dos resíduos sólidos só aconteceria no século que vem. que é preciso a gente mudar e melhorar a relação público-privado para conseguir romper enormes barreiras que a gente tem atualmente e que, por fim, nossa participação é fundamental para o problema também se acabar. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Já vou passar direto do secretário, Rogério Vidal, para a sua apresentação. Olá, boa tarde a todos. gostaria de agradecer imensamente ao convite para participar de um evento tão importante como o Arquifuturo 2014, até pelo nível dos palestrantes e, como ficou evidente agora, pelo nível da palestra, a minha antecessora aqui, que fez uma... contextualizou bastante a questão da... como é que está a questão do tratamento dos resíduos no Brasil. Eu acho que mostrou com muita clareza e facilita um pouco o que a gente vai tentar apresentar aqui para vocês. Vou tentar me familiarizar. Vamos rapidinho aqui. Bom, a verdade é o seguinte. Nós tivemos aí, em 2007, uma lei federal, que é a Lei 11.445, que instituiu a questão do saneamento básico, a Lei Nacional do Saneamento Básico. Em 2009, Pirescaba fez o Plano de Resíduos Sólidos. Lembrando que, em 2010, no ano seguinte, em agosto, foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é isso que embasou, inclusive, quase que toda a fala da palestrante anterior. Nós, então, em 2011, aprovamos, através do Decreto Municipal 14.216, o Plano de Saneamento Básico de Pirescaba, que incorpora o Plano de Resíduos, o Plano de Água, de Esgoto e o Plano de Drenagem. Esse foi o Plano de Saneamento. Aí, em 2013, através do Decreto Municipal, nós estamos fazendo a primeira revisão do Plano de Resíduos. E, nesse momento, nós estamos, dia 26, agora, nós vamos fazer a última audiência pública. Ele foi elaborado, foi revisado por uma equipe composta pelo Poder Público, representantes do Poder Público, da iniciativa privada e também das universidades. E vamos fazer a audiência pública. que pretendemos, em setembro, enviar para a Câmara de Vereadores, para que ela aprecie e transforme em lei, com a esperança de que, em outubro, a gente possa apresentá-lo à sociedade. Então, o Plano traz metas, traz custos, traz uma série de coisas de cada tipo de resíduo. Mas, aqui, como a gente tem 15 minutos, e é esse o meu objetivo, o meu desafio, falar a questão da gestão de todos os resíduos de Pirescaba em 15 minutos, eu vou tentar fazer essa proeza aqui. Claro que vai ser um pouco superficial, e depois a gente espera que nos debasse, a gente possa esclarecer as dúvidas. Vamos começar a falar, então, dos resíduos orgânicos, que, basicamente, os resíduos sólidos domiciliares. Quando a Carolina falou, Carolina, Cláudia, desculpe, quando a Cláudia falou na palestra dela, ela concentrou bastante em cima dos resíduos sólidos domiciliares, que é esse que está dando dor de cabeça para todas as prefeituras. Na apresentação, foi dito aqui até que no dia 2 de agosto, agora, venceu o prazo para acabar os soluções, e ele deixou claro, na verdade, esse lixão nunca foi permitido, e, principalmente, no Estado de São Paulo, já tinha leis que não permitiam. Então, lixões, tem funcionado com taques, assim por diante, mas o que ela não permite mais, na verdade, seria a deposição de rejeitos em aterros. Essa é a grande questão que passou a vigorar dia 2. Ou seja, ela esboçou bem o que diz a política nacional e como que os municípios vão se adaptar a isso. Então, por exemplo, em Piracicaba, a opção, dentre aquelas opções que foram apresentadas aqui, a opção escolhida foi a PPP, uma parceria público-privada. Ou seja, o município chama um parceiro privado que faz investimentos, como a Cláudia disse, a ordem de investimentos, durante 20 anos, então, o horizonte passa a ser de 20 anos, porque não é mais aquele rigor da 8666, de 5 anos, e, a partir daí, Piracicaba, então, contratou o quê? Contratou o serviço de recuperação do antigo aterro do Pau Queimado, que foi encerrado em 2007, que era um aterro controlado. Aterro controlado de lixão não tem muita diferença. Desde 2007, Piracicaba manda o seu lixo para um aterro privado no município de Paulínia, que é o Oeste, com uma nota muito grande do IQR dele, muito alto, um aterro muito bem gerenciado. E contratou também, através dessa PPP, a implantação de um novo aterro e a implantação de uma usina para tratamento do resíduo. Muito bem. Quando aprovou a política nacional, a PPP nossa é anterior, teve que fazer a adaptação grande. Então, por exemplo, que fase que nós estamos hoje? Piracicaba, a gente está com a esperança de que, no ano que vem, a gente esteja com a usina funcionando. Essa usina vai fazer a transformação da... Por exemplo, vai receber o lixo que é coletado no porta-a-porta. Tudo aquilo que não foi coletado através da coleta seletiva porta-a-porta, os caminhões compactadores levam para essa central de resíduos. Essa unidade, essa usina, ela tem uma separação inicial, onde vai retirar todo aquele material inorgânico, aquilo que não é orgânico, então, o papel, o papelão, o plástico, etc., vai separar esse material e vai entrar dentro de um sistema de compostagem, ele se chama anaeróbica, enfim, na verdade, é uma compostagem. Claro que a tecnologia é muito avançada, é uma tecnologia desenvolvida pela Compogás, e a empresa alemã que constrói esse equipamento é a Kittner, que, aliás, é parceira, faz parte, é sócia da empresa que compôs o consórcio municipal que é a Piracicaba Ambiental, que faz esse trabalho, que é a nossa parceira na PPP. Muito bem, repetindo, o lixo chega, é tirado toda a fração ali inorgânica, a fração orgânica entra nessas unidades de compostagem que vão fazer a transformação desses resíduos em quê? Basicamente, em fertilizante agrícola e também em energia, que pode ser eletricidade ou pode ser gás natural, enfim, e aquilo que não puder ser aproveitado, que é uma estimativa de que seja de 10% a 15%, isso vai para aterrado, é o chamado rejeito, como preconiza a nova política nacional de resíduos sólidos. Muito bem, então, o Piracicaba está nessa fase, nós estamos tentando em fase de licenciamento, o plano de trabalho já foi aprovado, a empresa está apresentando dia 8 agora o E-A-RIMA e o processo de licenciamento da unidade vai ser aqui em Piracicaba, separou esse licenciamento e a gente tem a esperança de que vai depender um pouco dos prazos da CETES, que tem sido parceira e com a eficiência que ela sempre teve, a gente espera que no próximo ano isso esteja resolvido, concluído e a gente possa estar, com o aterro de rejeito funcionando, com a usina de tratamento de resíduos implantada, com a coleta seletiva, já está universalizada, na verdade, estamos com 100%, como vamos ver agora e em seguida. Então, veja aí, os resíduos sólidos domiciliares, aqui eu falei dos orgânicos, agora eu vou falar um pouquinho dos inorgânicos. Esse daqui o pessoal conhece como coleta seletiva. Nós temos hoje em Piracicaba a coleta seletiva em 100% dos bairros urbanos e pretendemos até 2014 estar com a zona rural também. Bom, nós estamos coletando hoje 240 toneladas por mês nesse sistema porta a porta. A nossa meta é 2016 460 toneladas. Isso representa o quê? Representa cerca de 8,5% daquilo que é potencialmente reciclável. Só para fazer um resumo, vamos arredondar. Piracicaba coleta 10 mil toneladas de lixo total das residências. Hoje nós estamos com 240 toneladas coletadas seletivamente no porta a porta, plástico, vidro, papelão, etc. Isso indo, hoje isso é 8,5% daquilo que é potencialmente reciclável que é estimado em 30% do total, ou seja, 3 mil, hoje está dando 2.900 toneladas. Nossa meta é passar para 15%, que seria 460 toneladas por mês. Então, esse é o indicador nosso. Mas tem, às vezes, uma celeia, uma politização dessa discussão. Queria lembrar o seguinte, aquilo que não for coletado porta a porta, ele vai ser triado na entrada do aterro, ou seja, vai ter o reaproveitamento quase que total desses materiais recicláveis. Essa é a perspectiva futura. como é que funciona a questão de tratamento disso hoje? Hoje é coletado, vai para a cooperativa do reciclador Solidário, que é uma cooperativa de catadores, que existe já há bastante tempo, a feitura fornece o barracão, etc., e leva o material para lá. E nós, hoje, a retirada mensal de cada cooperado, são mais de 50 cooperados, é cerca de 1.500 reais por mês, e a gente está em tratativas com eles para discutir o modelo futuro, porque, na hora que a gente passar a reciclar praticamente as 3.000 tolheladas, vai ser difícil a cooperativa dar conta de tudo isso. Então, nós estamos no processo de discussão de como resolver esse tipo de coisa. Ainda na coleta domiciliar, nós temos os bens inservíveis. O que é? É o sofá velho, a geladeira, o fogal usado, etc., que a gente costuma ver em algumas cidades jogadas nas calçadas ou nas beiradas de rio, assim por diante. Para as caras, nós temos, desde 2001, 2002, um programa chamado Catacacareco. Catacacareco, o que é? As pessoas ligam no 156, telefone de CIP no 156 da feitura, e solicitam a retirada desse material da sua residência. É agendado uma data e um período do dia para recolher e faz-se o recolhimento. Para se ter ideia, em 2005, as solicitações eram cerca de 500 por mês. Hoje, esse ano aqui, a perspectiva é que ultrapasse 9 mil solicitações. Então, isso tem aliviado bastante. Não é muito comum em Piracicaba você ver móveis usados, jogados, pelos bairros, pelas ruas. Aí nós temos, ouço falar um pouquinho rapidamente de outros tipos de resíduos, nós temos os resíduos de varrição e limpeza de bueiros. Esses vão para aterro sanitário. De manutenção de áreas verdes, capina, poda, eles vão para compostagem. Ela faz parte do contrato já de terceirização. Aí nós temos resíduos da construção civil. Na verdade, nós temos aqui duas redes. Esse daqui é um outro problema, que a gente fala pouco dele, mas é um dos principais problemas que os municípios têm para resolver também, que é o resíduo da construção civil. É o chamado entulho de construção. Quem conhece Piracicaba, sabe que há algum tempo atrás, qualquer saída da cidade ia para Tietê, ia para Saltinho, você tinha lixões a céu aberto, chamado Botaforas, tecnicamente, o povo chamava de lixão, porque realmente o pessoal aproveitava, não era só entulho, tinha de tudo lá. e isso praticamente foi extinto em Piracicaba. Mas foi uma luta grande, uma luta muito árdua. Em termos de volume e peso, ele representa praticamente três vezes o lixo doméstico. Piracicaba são quase mil toneladas por dia. Então, veja o desafio que é resolver esse tipo de problema. Então, nós aprovamos aqui uma lei na Câmara de Vereadores sobre gestão do resíduo da construção civil. E ele baseia-se em duas redes, uma rede pública e uma rede privada. A rede pública é composta, basicamente, nós mapeamos os chamados pontos viciados. Aquelas baixadas onde a população pega o carrinho e leva e deposita o seu restinho de consertor humor, pequenos reparos nas incidências. E nós começamos a implantar ecopontos. Nós completamos agora nove ecopontos na cidade. E o prefeito Cabriel tem como meta cinco por ano. Então, nós devemos atingir 24 ecopontos até 2016. E, com isso, a gente reduz esses pontos viciados. Mas o gerenciamento é o seguinte, nos pontos viciados vai-se com uma máquina e caminhão, recolhe e leva para uma central de transbúrbio e triagem, perdão, uma central de triagem que é administrada pelo município. O resíduo disso, que é reciclado, é aproveitado pelo CEMA, serviço de água e esgoto aqui, para tapar os buracos com certo vazamento de água e assim por diante. Aí nós temos uma rede privada essa rede privada foi uma briga enorme porque existia, por parte, por exemplo, dos caçambeiros, etc., o conceito de que a obrigação era da prefeitura oferecer uma área para depositar esses materiais. E a gente acabou convencendo o contrário, aprovamos a lei, e hoje temos duas áreas privadas que recebem o resíduo da construção civil e fazem a triagem dos mesmos. A gente pode discutir os problemas disso depois no debate, que tem muita coisa para falar sobre o resíduo da construção civil. Mas, assim, nós temos a legislação, está funcionando o sistema e temos também um sistema de acompanhamento das caçambas nas ruas, que é um sistema online para evitar a disposição irregular disso. Claro que isso acarretou aumento no custo das caçambas em Piracicaba, isso pode incentivar o descarte paralelo, mas então as caçambas hoje tem um sistema online de monitoramento, elas são numeradas, tem prazo para ficar na rua, tem que comunicar quando entra, quando é alugada e quando chega para a triagem. Então, o serviço de saúde, pouca gente presta atenção, mas a logística disso é uma coisa muito grande. Então, imagine o seguinte, todos os hospitais, hospitais do município, todos os prontos-socorros, todos os postos de saúde, PSFs, farmácias públicas, farmácias privadas, consultórios médicos, dentários, veterinários, acupunturistas, enfim, é uma rede muito grande de geradores onde é feita a coleta e esse material vai para tratamento por micro-ondas lá no município de São Bernardo do Campo. Saneamento, o lodo de esgoto e o lodo de tratamento de água, eles vão para aterro. Eletroeletrônicos, aqui a gente já entra naquilo que a Polícia Nacional prevê como passíveis de logística reversa. Então, o município acabou assumindo coisas que no futuro deverão ser arcados praticamente totalmente ou pelo menos em parceria entre os produtores, os distribuidores e o poder público. Então, isso que foi dito aqui que também é responsabilidade nossa fazer com que isso retorne para a origem. Então, nós temos um programa de recebimento de eletroeletrônicos que são os ecopontos e a central de resíduo, é uma unidade que fica lá no bairro das Ondas, aqui no bairro de Piracicaba. Nós temos as lâmpadas florescentes também, que é bastante contaminante, nós temos pontos de recebimento, os parques públicos, os zoológicos, os ecopontos e também aqui no centro cívico. E a feitura também contrata uma empresa que faz o transporte e a reciclagem de todas as lâmpadas florescentes para o município, ou menos aquelas que voltam para o sistema. Pilas e baterias. Nós temos também os pontos de recebimento, são os mesmos lá, o parque, os zoológicos, e mais em todos os terminais urbanos de ônibus, nós temos pontos de recebimento. Também temos uma empresa que faz a reciclagem das pilas e baterias, tratamento adequado. Pneus usados, é outra coisa de grande volume para o ano sério. Mas esse já foi objeto de uma resolução do CONAMA, 307, em 2002, desde lá que vem, obrigando a fazer o retorno dos pneus para o sistema. E hoje nós temos aprovado na Câmara também um convênio com a NIP, Associação Nacional dos Importadores e Fabricantes, e tem os pontos de recebimento, que são os ecopontos na central de resíduos, a NIP vem, transporta, e esse pneu é totalmente reciclado hoje também. Nós temos, bom, como eu falei, isso daí vai ser passivo de logística reversa. Nós temos ainda os resíduos de transporte, que é embalagem de óleo lubrificante. O governo do Estado fechou um convênio com os fabricantes de óleo lubrificante. Tem o programa Jogue Limpo, que é particular, mas com apoio da Prefeitura. Tem o próprio óleo lubrificante também, que é o recolhimento privado, e vai para o re-refinho por empresas aqui de Piracicaba, que é o caso, por exemplo, da Lul Brasil. Nós temos os resíduos industriais, que é a responsabilidade dos geradores, e a fiscalização, praticamente, é da CETESME. Nós temos ainda os resíduos agro-silvio-pastoriz, e eu já peço para o pessoal preparar o vídeo no final que a gente vai passar, que também esses aqui, nós temos em Piracicaba, a Copla Cana, que é a cooperativa dos plantadores de cana, que tem um programa exemplar, e mais a operação Campo Limpo, etc., para recolhimento desses materiais. Então, só vou voltar aqui, na verdade, a gente vai passar um vídeo aí. Eu digo o seguinte, aqui está o site da CEDEMA, lá a gente pode obter maiores informações, assim por diante. A audiência pública, quem for daqui e quiser participar no dia 26 de agosto, às 9 horas, no Centro Cívico, que é para revisão do plano de resíduos, mas a gente chama atenção ao seguinte, nós temos todos aqueles resíduos que vão ser fruto da aplicação da logística reversa, nós fomentamos associações, duas associações nacionais de limpeza e produtos de higiene, etc., a fazer convênio com o Reciclador Solidário, com a cooperativa do Reciclador Solidário, estão fazendo experiências aqui para tentar aplicar em outros locais do Brasil, levar ao Ministério do Meio Ambiente para colocar no Brasil inteiro a aplicação da logística reversa dessas grandes associações. A associação de pneus está funcionando, então nós temos aí pilhas, baterias, fluorescentes, etc., já com a logística praticamente pronta para quando começar a vigorar a questão da logística reversa estaria aplicada. E chamando a atenção a questão do resíduo da construção civil como um grande desafio, chamando a atenção que a coleta seletiva está em 100% da área urbana e vai estar no ano que vem toda, inclusive na zona rural, nós temos que isso depende muito de cada pessoa fazer a separação dentro da sua casa para aumentar a eficiência da coleta, mas lembrando que quando a unidade de resíduo estiver funcionando, ela vai fazer a separação, aproveitamento completo desses materiais, dificuldade vai ser como tratá-los, como fazer, triar esse material, e a gente está discutindo isso. E o mais importante, a parceria privada, que é o investimento. não foi fácil implantar isso, não foi fácil vencer o Tribunal de Contas, vencer o Ministério Público, brigas políticas, ideológicas, etc., mas ela está aí, já está no seu segundo ano, completa dois anos, hoje, para ser exato, dia 4, e ela tem a missão, além da empresa, fazer a coleta de lixo, que hoje é universalizada em São Paulo, em Pescava, 100% da área coberta, 99,8% segundo o IBGE de coleta, porque tem 0,2% que tem o hábito no sítio de queimar ou fazer compostagem, então praticamente 100% da coleta. Nós estamos implantando uma usina de tratamento para aproveitar o resíduo orgânico, fazer a separação do inorgânico, aterrar apenas os rejeitos e encerrar o aterro do pó queimado. Então, e a mesma empresa, inclusive, faz a coleta 100% reciclada em 100% do município. Então, assim, nós estamos, acreditamos que Pescava está em um estágio bastante avançado, pronta para atender integralmente às exigências da política nacional, e a gente está disposto a repartir essa experiência com outros municípios. E, para encerrar, temos colocado no aglomerado urbano oferecendo para os municípios vizinhos que não têm ainda, tiveram a oportunidade de estar no estágio de Itá, para que se unam, porque isso pode realmente reduzir os custos, como ela mostrou naquela curva logarítmica. Quanto mais pessoas utilizarem o sistema aqui que é modular, reduz o custo, isso traz mais modicidade para os habitantes de Pescava. Então, agradeço a atenção de todos e deixo vocês com um vídeo que vai mostrar como é que funciona uma usina de tratamento de lixo, esse modelo existe lá na Alemanha, é o mesmo modelo muito semelhante ao que está para ser instalado aqui em Pescava. Obrigado por todos. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Passando pela apresentação da Cláudia Iniciando pelos planos de gerenciamento de resíduos regionalizados Eu acho que isso ainda é um desafio Nós temos uma cultura Acho que talvez o pior entrave nosso Ou maior entrave seja cultural ou político institucional Nós fizemos um trabalho para o Banco Mundial A gente tinha recurso do Estado Para fazer do Estado competente Mais o Banco Mundial assessorando via banco E nós não conseguimos colocar os dez prefeitos Para falar a mesma língua Para colocar os dez prefeitos com o mesmo interesse É um que era um pretenso Candidato aqui O outro que era um pretenso candidato lá É um que queria ser líder aqui O outro lá E a gente se viu esvaiar O recurso que estava sendo Aplicado pelo Estado Em conjunto com o Banco Mundial Isso é um pouco triste Em que pese a gente ver todo o empenho Ou da determinação da política pública De resíduos sólidos Em fomentar consórcio Soluções regionalizadas e etc A gente vê poucos exemplos Isso inclusive com o próprio Ministério do Meio Ambiente O ano passado a gente esteve conversando com eles No intuito de nos dê um bom exemplo Para que a gente possa replicar Nos inúmeros fóruns que a gente palestra Me mostre um bom caso Um bom case de sucesso Sobre plano de gerenciamento Ou consórcio intermunicipal Voltado à gestão de resíduos Que possa ser replicado em todo o Brasil Nós estamos tratando aí Foi ponderado São inúmeras Ou centenas Dezenas de municípios De pequeno porte Dez, quinze, vinte, trinta, quarenta mil habitantes Esses municípios dificilmente vão encontrar uma solução sozinhos Então eu acho que nós temos um ponto aí A superar quando a gente fala ainda de PPP Um ótimo exemplo Cumprimento a Prefeitura de Piracicaba Eu acho que é um ótimo Esse é um exemplo Isso sim dá para levar e falar É assim que se faz Em que pese todo o desgaste que houve Institucional, com o Ministério Público Tribunal de Contas Está de pé O modelo está aí Ele para de pé E sem dúvida alguma É um benefício para a coletividade como um todo Em que pese eu particularmente Ser favorável à taxa do lixo Eu acho que a única forma do cidadão se conscientizar De que ele é parte do processo É cobrando É pagando Se ele separa É tarifa zero Se não separa É tarifa máxima Eu acho que dessa forma Talvez a consciência Ela tem um efeito mais prático E mais rápido Do que a gente vê Passar pela conscientização A comunicação Educação ambiental Isso é geracional Isso não é de uma gestão para outra Não é de quatro para oito anos Não é de uma década para outra Isso é de geração A geração A molecada hoje está muito mais consciente E talvez a gente pegue pelo bolso A outra ponderação sobre as iniciativas Que foram adotadas aqui Quanto a sistemas mecanizados Que a prefeitura está implementando Aí eu trago um caso de São Paulo Onde foi muito bem sucedida A implantação de duas centrais mecanizadas De reciclagem Que são incríveis Com a atuação das cooperativas Trabalhando no material reciclado Gerando recursos Se autossustentando Sem a peste de que O poder público ou o setor privado Tem que permanentemente sustentar a cooperativa A cooperativa é uma empresa E ela tem que funcionar como tanto Essa é a minha opinião Eu acho que aí é lógico Tem o apoio da prefeitura Tem o setor privado Mas tem que ser visto como um negócio Como uma empresa Entre os cooperados E aí eu fico muito grato De ter ouvido aqui Que um bom exemplo Que está sendo adotado aqui Por um dos setores De cosmético, perfumaria e limpeza A gente assessora esse grupo E de fato é um trabalho diferenciado Que eles fazem do setor Do resto dos demais segmentos E antes de entrar na questão aqui Em uma das questões Não sei se vocês sabem Há uma emenda Para estar sendo proposta Para alterar os prazos Da política nacional de resíduos salvos Para oito anos Mas o pior não é isso Propor emenda é legítimo A questão é Onde está propondo a emenda A proposta de emenda Está vindo por meio da medida provisória De aviação regional Então eu tenho uma medida provisória Que trata de aviação regional no Brasil E um deputado simplesmente Passou por ali uma emenda Para mudar os prazos Da política nacional de resíduos sólidos É assim que se faz Política pública nesse país A triste realidade É a gente se deparar Com situações como essa Vamos enfrentar o problema Falta recurso Que eu também acho Que falta recurso E falta saber acessar recurso Que as prefeituras não sabem A grande maioria não sabe Como acessar Um FUNAS Um BNDES Um Ministério das Cidades Uma Secretaria Estadual Então como acessar Como capacitar as prefeituras É lógico que eu estou falando De uma agenda Que é saneamento Resíduos Tem tantas outras Educação, saúde, transporte Tanta coisa que é prioritária Mas para mim particularmente Saneamento é tão prioritário Quanto as demais E aí vem a questão Que eu queria colocar para vocês Da Daniela Daniela Batista Traz um ponto Que é fato Hoje A exemplo No estado de São Paulo Nós temos uma burocracia Fidagal Para se conseguir Uma autorização Para fazer um tratamento Uma destinação correta Dos resíduos A exemplo de obter Um cadre Então você tem um processo Moroso Burocrático Para a obtenção Do processo Ele não é otimizado Como fazer isso De forma mais ágil Como internalizar Uma política Que prestigie A reciclagem Que trate Da coleta Seletiva Que prestigie A logística reversa Só para vocês terem uma ideia Nesse ponto Da burocratização Hoje No eletroeletrônico Para vocês terem uma ideia Se eu pegar o meu equipamento Eletroeletrônico E colocar numa gôndola Descartando Por ele ter bateria Ele pode ser considerado Um resíduo perigoso Por consequência A loja Da operadora De telefonia Que está vendendo o aparelho E tem a gôndola Para receber Precisa de um licenciamento Ambiental específico Como se não bastasse O sujeito Que vai lá pegar Aqueles celulares Os equipamentos Que estão ali armazenados Precisa ter EPI Porque é resíduo perigoso Tem bateria Ele precisa ter um EPI Para retirar aquilo E uma autorização De transporte Específica Para transportar Esse tipo de resíduo É isso que a gente chama De logística Que nós queremos Para fingir Gerenciamento De resíduos sólidos Essa burocracia Infernal Que a gente enfrenta Eu particularmente A gente enfrenta E bate bastante Secretário Cláudio Hoje No sentido de você Ter instrumentos econômicos Benefícios fiscais Para enfrentar essa agenda Se tiver um tratamento Fiscal diferencial O setor privado Andar sozinho Sozinho Só para falar Olha, aqui você tem Um tratamento diferenciado A partir do momento Que o papel reciclado Continuar a ser mais caro Que o branco Isso não faz sentido Em nenhum país do mundo Que não seja o Brasil Então, eu acho que nós temos Temos que avançar ainda E deixo para vocês Essa ponderação Sobre como superar Esse tipo de burocracia Essa regulamentação Como é que vocês veem isso Quando nós estamos tratando Aqui no estado de São Paulo De um processo Que para estimular Que ao invés de estimular A reciclagem Nós temos Todo um processo Faço aqui Às vezes De fato Que melhorou Bastante De cinco anos Para cá Então, pelo menos De cinco anos Para cá Houve uma modernização Na gestão Assim, impressionante Na gestão ambiental No estado De São Paulo Mas ainda Nós temos Muito a melhorar E a questão Do cadre Da destinação Da movimentação De transporte Do transporte De resíduos Ainda é um ponto Queria saber Se vocês têm Algo a considerar Nesse Algum apontamento Considerando a experiência De vocês Então Sobre esse assunto Eu acredito Que também vale muito Essa questão Da participação popular A população Uma vez informada Uma vez informada Dos benefícios E dos riscos De não fazer Eu acho que a gente Tem força Para fazer Os nossos direitos Valerem E tentar De certa forma Não contornar Mas diminuir Essa burocracia Sabe A gente está Trabalhando com saúde Afinal das contas Então É mais do que o direito Que não fique parado Em questões burocráticas Você comentou Da taxa do lixo E eu também Acho interessante Eu também sou De certa forma A favor da taxa do lixo Porque já que eu falei Tanto de educação ambiental Para mim Cobrar pelo lixo É uma forma De educar também A gente não está Só penalizando A gente está Educando uma população De acordo com O que você produz Você vai pagar Então uma taxa Você tende A produzir menos Tende a considerar mais Em reduzir seu consumo A questão dos aparelhos Eletrônicos 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 Também chamou Um lugar específico O exemplo de São Paulo O licenciamento Ponto Por exemplo Nós aqui também Assinamos o convênio De licenciamento municipal Assumindo Um pouco mais livre Para poder acelerar Os seus processos Também Mas O que a gente espera É que Por exemplo Na questão do licenciamento Das usinas Às vezes é o seguinte Não tem a tecnologia Não existia aqui no Brasil Então até criar o protocolo Por isso O pessoal até teve Na Alemanha Vendo Mas é para a gente tentar Agilizar processos Como esse Porque se a política exige Que se faça A compostagem A política exige Que seja aterrado Só o rejeito Então tem que acelerar O licenciamento também Para que a gente possa Aplicar rapidamente E está aí Eu sou capaz De dizer para vocês O seguinte Se o licenciamento Nosso sair daqui Um mês Três meses depois Nós estamos Com a usina funcionando Então Isso é uma coisa importante Mas a CETES Eu particularmente Não tenho tido O que reclamar não Aqui em Prescabra Tem Sido bastante Companheira E ágil Nas avaliações Mais um ponto Que eu acho que gostaria Antes de entrar Na outra questão Que é deixar bem claro O seguinte Que poucos abordam E acho que a premissa Dia sim, dia não Eu recebo No meu escritório A consulta Do seguinte sentido Olha Eu tenho aqui Um conjunto De De lâmpadas Ou pneus Como é que eu faço Para Para quem que eu ligo Para vir buscar Primeira coisa Nós temos que partir Da premissa Seguinte Você tem o que Então você Que está ligando Para levantar a informação Você é o gerador Você é o gerador Do resíduo Nós somos Os geradores Do resíduo De resíduos Seja eles Objeto de logística reversa Seja aqueles Que não são Objeto de logística reversa Então nós Geramos Resíduos Por consequência Quem arca Com o custo Do gerenciamento Da gestão Dos resíduos Somos nós Está certo As indústrias Por exemplo Geram resíduos industriais Eu não posso gerar Resíduo industrial E colocar na frente E falar para a prefeitura Passar e coletar Eu não posso gerar Na cidade de São Paulo Tem a lei Do grande gerador Várias cidades já tem Então tem uma loja Do varejo Que gerava Três, quatro sacos De lixo por dia E a partir De dois sacos pretos 200 litros Eu tenho Você é considerado Como grande gerador A loja de varejo Foi oficiada Pela prefeitura Cadastre-se Como grande gerador E o varejo nada Segunda vez Nada Na terceira vez A prefeitura Foi lá E bloqueou O acesso Fechou Embargou A operação Da loja de varejo Na cidade de São Paulo Com um simples fato Você gera Você tem que arcar Com o custo Eu tenho uma lei De grande gerador Eu, prefeitura Não vou nerar Os contribuintes De forma geral Porque você Enquanto gerador Não arca com o custo Do seu gerenciamento Então quando a gente fala Do gerenciamento De resíduos E um ponto importante Que poucos têm observado É saber Comprar É comprar Bem Então eu estou comprando 15 computadores novos Para o meu escritório Eu não quero Daqui a quatro anos Estar com a conta Da reciclagem Da destinação final Desses equipamentos O que eu vou fazer Eu vou comprar bem Ao eu comprar O meu fornecedor De serviço Está condicionado A destinação dele Daqui a quatro anos Lâmpadas Idem Pneus Idem E assim por diante Então eu acho que tem um processo De conscientização De aprender a comprar De comprar bem Porque nós fazemos O papel de gerador Não adianta jogar a fatura Apenas para a prefeitura Ou para o setor privado Empresarial Achando que vai resolver Porque não vai Aliás Obrigação prevista em lei O consumidor Deve efetuar a devolução Após o uso O consumidor Deve fazer a segregação Deve segregar Os lixos na residência É um dever Não é faculdade alguma E aí entra o questionamento Do Manolo O Manolo fala Pô São inúmeras taxas Que a gente paga IPVA IPTU Aí vem pedágio Multistacionamento Agora lixo Qual que é a contrapartida De tamanhos impostos Que nós pagamos Que o brasileiro Contribuinte paga A gente pode entrar Aqui É um debate Até mais amplo De política pública Fiscal No país Mas focada especificamente Em resíduos Onde a gente acha Que é o caminho Quando a gente fala Da taxa do lixo Ou taxa de saneamento Que for melhor É você trabalhar Com instrumento Voltado no princípio Do protetor recebedor Você separa Os seus resíduos Adequadamente Sua tarifa é zero Você não segrega A sua tarifa É máxima E assim sucessivamente Como tudo Funcionaria Quer dizer Prestigiar as boas condutas Trabalhar com instrumentos Indutivos de comportamento E não simplesmente Penalizar Agora aquele que não cumpre Por consequência Tem a penalização Então eu deixaria aqui Para as considerações finais Vou passar para a Cláudia Para o secretário As considerações finais A última Essa pergunta é voltada A questão dos impostos Vocês fiquem à vontade E as considerações finais Para a gente ir encerrando O nosso painel Sobre isso de taxa Também é muito interessante Eu participei de uma palestra Com a professora Vivian Thompson Da Universidade de Virgínia Especialista em resíduos sólidos E que atuou por muito tempo No governo americano Com essa questão E ela falou Que um turning point Muito importante Foi quando O cidadão americano Percebeu que lixo É dinheiro Então a gente está falando De taxa do lixo Mas calma aí Se a gente está jogando Lixo fora A gente já está De alguma forma Perdendo dinheiro Então é uma questão De se pensar A gente tem Muitas medidas Se você separa direito Você não tem que de fato Ser penalizado Então Mas pensar nisso Lixo é dinheiro Lixo pode gerar energia Lixo pode Ser reciclado Lixo é Um instrumento de trabalho Para catadores Pessoas que vivem disso Então eu acho que Se assustar com essa coisa De taxa Não é bem assim A gente já está pagando À medida que a gente Joga fora os lixos E só para finalizar Agradecer aqui A participação E a todos vocês Estou à disposição aí A apresentação Também está à disposição Com o meu contato Quem quiser Eu fico à vontade De entrar em contato E responder Mais questões que tenham Obrigada É A questão Eu gostaria de fazer Algumas considerações São reflexões Na verdade Na Trescaba Quando a gente fez A PVP Tinha uma discussão Se cobrava Por taxa Global Para contar De lixo Total arrecadado Ou se era Por peso Uma discussão Que movimentou Durante um certo tempo Existe uma Na discussão agora Da revisão Do plano de resíduos Estabelecimento De metas De redução De geração Por família Por pessoa Por habitante Então Trescaba Hoje Gera cerca de 860 gramas De habitantes Por dia A cidade de São Paulo A média é 1.300 Estados Unidos Se não me engano Chega a mais de 2 quilos Por habitante Que é a sociedade Do desperdício Então Trescaba Já tem uma taxa Relativamente baixa De geração Então fica muito difícil Estou me colocando Enquanto poder público Você estabelecer Uma meta De alguma coisa Que não depende muito Da gente Em nível municipal Por exemplo As embalagens Você vai comprar Um produto Ele já vem Qual vai comprar Um iPhone Ele já vem Lá com uma caixinha Depois outra caixinha Dentro da caixinha E assim por diante Você tem Por exemplo Carregadores de celular Cada modelo Você tem um tipo De carregador Você não dá Para aproveitar Um no mesmo E se você ficar Acumulando aquilo Na sua casa Aqui ele vira resíduo Então são algumas coisas Que eu acho Que dependem De políticas nacionais Para ver a redução De disciplinamento Nacional Porque é exagero De embalagem Esse tipo de coisa O outro Depende de hábitos nossos De procurar Os produtos Mais ecologicamente Mais corretos E assim por diante E aí Por exemplo Na nossa PPP Está previsto 1% De mensal Da contraprestação Para aplicação E educação ambiental Nós terminamos De conformar Agora Com o grupo De gerenciamento ambiental Para poder Ver como Que aplica Esses recursos Para poder Incentivar Via educação ambiental A redução Que é outra Alternativa E finalmente É nessa questão Da cobrança Vou dar um exemplo Resíduo e serviço de saúde Resíduo e serviço de saúde Por exemplo Já foi cobrado Aqui em Prescab Hoje não cobra E tem uma discussão Um pouco séria Que é o seguinte Se eu começar a cobrar O que vai acontecer Muita gente Ao invés de pagar Uma pequena clínica Eu vou colocar no lixo comum E quem que vai fiscalizar Uma quantidade tão grande De residências como essa Eu ouvi uma experiência Um relato De uma menina Que estuda Na Bélgica Mora na Bélgica Ela me disse Que uma das coisas Que lá se faz É a questão Quando você vai comprar O saco de lixo Então por exemplo O lixo Para você utilizar O reciclável Que é de outra cor Ele custa barato Mas o lixo Para o orgânico Por exemplo É muito caro E se o cara Tentar burlar Tem uma fiscalização Por amostragem E a multa É muito severa É uma proposta Mas é uma questão Que eu acho Que no futuro Inevitavelmente Vai ter que ser discutida Porque como ele disse A questão é Vou pagar mais Pode ser que pague mais Ou pague menos Como você disse Se você fizer Corretamente Separar Você pode pagar Muito menos E a outra coisa É assim A contribuição O deputado Tami Aqui dizendo Uma palestra dele Muito interessante Com relação ao aquecimento global Algumas coisas A economia Não computou O prejuízo global Essa questão Do aquecimento global Da emissão de gastos Efeitos Ela não computou A questão ambiental Tem custo Quer dizer Quando você está preservando Você está preservando riquezas Ela está preservando recursos naturais Pedreiros Quando você faz A construção civil Enfim Você está deixando Para gerações futuras Usufruir daquilo Então É um assunto Que como ele disse Dá para discutir aqui Durante horas e horas Mas eu também agradeço E parabenizo E me sinto Muito prazer Ter participado Dessa mesa redonda Principalmente com mediadores E uma colega tão ilustre Aqui do lado E a presença de vocês Muito obrigado E boa tarde a todos Gostaria antes De convidá-los Para o COP Só contar Nesse ponto Que o secretário Está colocando Só para vocês verem Essa questão Do saco de lixo E como a administração pública Está interpretando A gestão integrada Em São Paulo Essas centrais mecanizadas Que estão saindo Já com material triado Tem um projeto hoje Que está sendo validado Com a prefeitura Que a gente está assessorando Esse material Os fardos de plástico Eles vão voltar Para o cidadão Da forma De saco de lixo Feito com esse plástico Que era então O resíduo gerado Da coleta seletiva O que eles estão fazendo? Fechando o ciclo Então aquele material Vai virar um novo produto E está voltando Para fechar o ciclo Então é uma experiência Formidável De leitura De ciclo fechado Economia circular E por último Ratificando O que o secretário Diz para encerrar A leitura Tem que ser federalizada Sim, senhores A gente acompanha A publicação De normas Estaduais E municipais Em todo o Brasil E a gente vê Uma distoância enorme Entre normas Estaduais Com normas municipais E as duas Em desacordo Com a política Nacional de resíduos E que resulta Infelizmente Numa judicialização Cada vez mais crescente Do assunto Resíduos sólidos Ao invés de a gente Assistir a gestão A solução A gente assiste A judicialização Ou seja Ações judiciais Sendo impetradas Em razão De normas Que são publicadas Em desacordo Com a política Nacional de resíduos Então mais uma vez Agradeço a Cláudia Agradeço o secretário Agradeço o Arquifuturo Vocês Pela participação Agradeço a todos E convido agora Para um coffee Aqui ao lado Muito obrigado 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 Obrigado